Música Olá telespectador da Vale TV, canal 14 da NET, está começando mais um programa Conexão Política Especial Eleições 2016. Esse programa que está entrevistando todos os candidatos, a prefeita da cidade de Novo Hamburgo, Campo Bom, Estância Velha e Sapiranga. Você acompanha a nossa programação, além do canal 14 da NET, também pelo site valetvplay.com. valetvplay.com é o site da Vale TV. Você também pode baixar o aplicativo da Vale TV no canal 14 para o seu aparelho eletrônico em sistema Android e acompanhar a Vale TV onde você estiver. Eu tenho o mesmo prazer de receber o candidato à prefeitura de Campo Bom, Luciano Orce, do PDT, coligado com os democratas da chapa Renovar para Fazer Mais. Lembrando que no próximo dia 5 de setembro, 9 e meia da noite, nós teremos o debate com os candidatos à prefeitura da cidade de Campo Bom. 5 de setembro, alô munícipe de Campo Bom, 9 e meia da noite, temos o grande debate com os candidatos à prefeitura da cidade de Campo Bom. Obrigado pela presença, candidato. Prazer é meu, eu que agradeço o convite então da TV Vale para poder participar um pouquinho e levar um pouquinho mais da minha mensagem para a comunidade de Campo Bom. Por que ser candidato a prefeito, querer ser prefeito do município de Campo Bom? Na verdade, essa é uma história quase que de família. A minha mãe foi candidata a prefeito em 1988, ficou em segundo lugar por uma pequena margem de votos. E eu acho que esse início dela na vida política, a participação que a gente teve, meio que assim, foi uma coisa que marcou bastante a minha vida. E com a participação dentro do próprio partido em Campo Bom, foi, vamos dizer assim, foi me motivando de uma maneira que eu cheguei nesse ano acreditando que era a minha vez de dar uma contribuição, no caso assim, oferecer o meu nome, a minha experiência, a minha trajetória, a minha vida familiar para a comunidade de Campo Bom. Vamos falar de diversos temas, começando por um tema que é bem diferente, na minha opinião, porque às vezes não é tão discutido, que é o turismo. Como o senhor pensa atrair turistas para o município de Campo Bom? Eu acredito que o turismo, ele está assim, muito vinculado com a imagem que a cidade tem dentro da sua região, dentro do seu estado. Eu acho que Campo Bom é uma cidade, vamos dizer assim, que ela hoje é uma cidade que até atrai bastante pessoas em virtude dos parques, em virtude da estrutura que ela tem, com teatros, vamos dizer, obras que são importantes e que foram feitas. Mas eu acredito que para a gente dar um passo acima, um passo à frente, digamos, no turismo, a gente também tem que trabalhar muito a nossa estrutura comercial. Porque Campo Bom é uma cidade que ela sempre foi vista, ela é um polo calçadista, apesar de hoje o calçado ter, vamos dizer, não ter tanta importância já dentro do município, mas muitas gentes vinham de outros lugares fazer turismo em Campo Bom, mas mais para comprar sapato. Ah, eu vou a Campo Bom para comprar sapato. Hoje isso aí se perdeu um pouquinho em virtude até da diminuição da nossa capacidade produtiva, da nossa matriz do calçado em Campo Bom. Mas eu acredito que é possível sim a gente atrair o turismo ainda dentro dessa nossa forte influência do calçado, mas também criando novos mecanismos. Isso também passa muito pela questão de se fortalecer o comércio, o comércio como um todo. Eu acredito que Campo Bom tenha que se fortalecer bastante o comércio. Então, em cima disso, pode se linkar com o turismo, alavancar o turismo no nosso município. O senhor falou do calçado. Como Campo Bom pode gerar emprego agora? O calçado não tem mais aquela força que foi um passado recente, o Vale dos Sinos. Como atrair empresas, geração de emprego, saindo um pouco do rumo do calçado? Esse eu acho que é um grande desafio do município e da região como um todo. Então, eu acredito que o Campo Bom tem procurado fazer movimentos, assim, parque tecnológico, com a Fevale, vários movimentos. Mas eu acredito ainda que a gente tem que fazer um pouquinho mais. Eu vejo hoje empresas pequenas e microempresas, médioempresas também, que estão saindo do município por não gozar de nenhum incentivo, nenhuma parceria com o município. Então, a minha atuação vai ser muito voltada nesse aspecto. Eu quero fazer uma parceria com os pequenos, os microempreendedores, as médias empresas, que são as empresas que geram mais emprego. Isso está comprovado, isso aí é estatística, né? As pequenas empresas geram mais empregos. Então, eu quero fazer uma parceria em que sentido? Eu quero ter uma equipe multidisciplinar, dentro da própria Secretaria da Indústria e Comércio, que acompanhe diretamente as empresas. Eu quero que vá até as empresas, vê o que eles necessitam, aonde que eles precisam do apoio, se nós precisamos fazer alguma consultoria. Então, eu quero oferecer isso para as pequenas e microempresas, e até as médias empresas também. Porque eu vejo que hoje a gente está perdendo muitos empregos, às vezes por falta de ir até o empresário, conversar um pouquinho mais com ele, ver realmente onde é que a gente pode ajudar. Porque eu sou um pequeno empreendedor, eu trabalho no ramo de farmácia, já vim cinco anos em Campo Bom, então eu vejo que muitas vezes, tu está trabalhando ali, te falta alguém que te diga, olha, como é que tu pode fazer aqui um pouquinho diferente para que tua empresa possa avançar. E se a tua empresa avançar, tu vai gerar mais emprego. Então, eu penso nesse caminho. A geração de novos empregos, claro, atraído empregas, com um projeto concreto de incentivo para que as empresas venham a Campo Bom, mas me preocupa também demais a questão das empresas estarem saindo de Campo Bom. Então, além, primeiro, o meu primeiro ponto, até que eu digo, é tentar estancar a perda de empregos. Nós tivemos agora, há poucos dias atrás, a perda de duas empresas de quase 200 empregos em Campo Bom. E eu acredito que a gente poderia ter feito alguma coisa a mais para evitar isso. Então, eu quero, primeiro momento, eu quero ter uma conversa franca com os empresários, com as pessoas que moram, que dependem, que trabalham em Campo Bom, e dizer para elas, o município é parceiro, o município quer, sim, que as empresas continuem investindo, quer contribuir com elas, seja com consultoria, com tecnologia, seja com algum tipo de incentivo para que elas fiquem. Então, a partir do primeiro momento que a gente conseguir parar de perder empregos, aí, sim, nós vamos, paralelamente, também, numa sequência, buscar empreendimentos que venham, sim, para trazer empregos para Campo Bom, para a nossa gente. Como não perder jovens para outros municípios? Porque essa mão de obra especializada, nova, que são jovens, muitos deles saem da cidade para trabalhar em outras cidades próximas, até em Porto Alegre. Como manter esse jovem dentro do município? Eu acho que a gente tem que trabalhar para criar o mercado para que esses jovens podem, que é o que você está me perguntando. Então, hoje, a gente trabalha muito com tecnologia da informação, e eu acho que a gente tem que criar um polo tecnológico mais específico para poder, vamos dizer, gerar, vamos dizer, a necessidade, a necessidade dessa mão de obra para que esses jovens, então, possam, sim, exercer a sua função, que muitas vezes é uma função até melhor remunerada do que o trabalhador comum. Então, é interessante que as pessoas fiquem, porque no momento que elas trabalhar no município, que elas tiverem, vamos dizer, um polo, onde é que elas possam desenvolver o seu trabalho, automaticamente vai gerar mais recursos, e elas também vão gastar mais no município, gerando mais, vamos dizer, aquele fator positivo de multiplicação que acaba retornando impostos e serviços para o município também. Falando um pouco agora da segurança, nós temos policiamento comunitário em quatro bairros da cidade, operária, quatro colônias, imigrantes, celeste. É uma ideia do senhor em continuar até ampliar esse policiamento comunitário? É positivo esse tipo de segurança? Não, o policiamento comunitário, ele, vamos dizer assim, começou muito bem. Começou, foi colocado então, uma, vamos dizer, viaturas específicas para determinado bairro, moradia para o policial morar no bairro, tem algumas vantagens, inclusive, para os policiais, então começou muito bem. Só que o policiamento comunitário, na verdade, ele se manteve em alguns meses só. Eu vejo que hoje tu não conta com aquilo que começou, vamos dizer, com a mesma sistemática do início. Eu, por exemplo, na farmácia, eu sempre vinha, vinha os policiais ali, tomava um chimarrão com a gente, conversavam, isso aconteceu uns dois ou três meses. Depois, o que eu vejo que ocorreu? Ocorreu até uma disputa pelo policiamento comunitário. Outros bairros começaram a pedir e ele perdeu qualidade. Sinceramente, ele perdeu qualidade, aquilo que se tinha como ideia, não se manteve. Então, eu quero, sim, retomar isso, mas, para colaborar com essa questão do policiamento comunitário, eu tenho algumas ideias para, vamos dizer assim, fortalecer isso e com participação do município. Que tipo de ideia? Criação da guarda municipal. Era uma outra pergunta minha. É a criação, eu acho que a criação da guarda municipal, com um estudo, inclusive, eu estive em Porto Alegre conversando com um dos diretores da SUSEP no primeiro dia de campanha. O primeiro dia de campanha, na verdade, a gente não foi para a rua, a gente foi conversar com uma pessoa que é um dos grandes entendedores de segurança pública no Estado. E foi justamente para perguntar isso, o que o município pode fazer na segurança pública? Porque a gente sabe que o Estado é o, vamos dizer assim, o ente que tem a obrigação de dar segurança pública. Mas que só o Estado não consegue, o Estado não consegue nem pagar os funcionários em dia, infelizmente, né? Então, o que o município pode fazer? Então, uma experiência que é muito bem sucedida em Novo Hamburgo, Gravataí, Porto Alegre, é a guarda municipal. Hoje nós temos em Campo Bom apenas a fiscalização de trânsito. Então, eu quero a guarda municipal e um debate para a comunidade para nós podermos tornar essa guarda municipal em guarda municipal armada. Que pela conversa que eu tive com ele é possível já dentro do município de Campo Bom. Novo Hamburgo já tem experiência, né? Eu acho que isso sim poderia ajudar muito na segurança do município, que é, vamos dizer assim, uma das áreas que mais me preocupa mesmo. hospital regional. O senhor a favor do hospital regional? Olha, eu acho que isso aí depende de um grande debate ainda. Eu acho que o hospital, eu não sou contra o hospital regional, mas eu acho que essa ideia já temos que avançar. Em Campo Bom, na verdade, nós estamos na expectativa já há mais de quatro anos da abertura da UTI, a qual já foi inaugurada e tudo, mas funcionamento para a comunidade até agora a gente não viu. Dizem que vai abrir, eu ainda estou esperando ver se abram antes das eleições e torço para que abra porque eu torço por Campo Bom. Não é eleitoralmente que eu estou dizendo vai abrir, eu tenho, vai me prejudicar. Eu não penso só eleitoralmente, eu penso na cidade como um todo. Então, tomara que comece a funcionar. Como que o senhor está avaliando a saúde do município? Já que o senhor já criticou essa questão. Eu tenho uma visão muito crítica em relação a como é o funcionamento da saúde do município. Eu não digo assim, eu acho que nós temos uma boa estrutura de postos de saúde, nós temos uma boa estrutura. Eu vejo assim a questão até do acesso, não até da distribuição de espaço físico da saúde, mas vamos dizer assim, do acesso do cidadão à saúde. Hoje, a gente vê que para a pessoa fazer um exame, para a pessoa conseguir uma cirurgia, ela por vezes leva anos para conseguir. Eu como cidadão, eu não posso me conformar com isso e não me conformo. Então, eu acredito sim e o município tem que fazer mais pela saúde em Campo Bom. E eu vejo o seguinte, o modelo de saúde implantado no município, e eu não vou dizer que ele é um modelo diferente dos outros municípios, mas é um modelo onde a pessoa só consegue determinado exame, determinada cirurgia, se pedir especificamente para alguma pessoa dentro do município. Ou seja, ela vai ter que ficar devendo um favor para alguém. Eu sou contra isso. Isso eu acho eu acho um abuso uma pessoa que necessita do serviço de saúde tem que estar pedindo favor para alguém. Então, para mim, no meu governo no Campo Bom, a saúde vai ser, como ela é um direito de todos, ela vai ser um direito de todos de maneira, vamos dizer, totalmente transparente. Que as pessoas tenham acesso, vai ser feito, sei que grandes investimentos têm que ser feitos, a saúde é cara, a gente sabe que os gestores públicos têm dificuldade de investir mais em saúde por causa do custo, mas eu acho que é um investimento que tem que ser feito e a saúde ela tem que ser universal, ela tem que ter acesso todas as pessoas que precisam, a gente tem que dizer não porque A ou B ou C indicou ou recomendou, sim, não, porque ela é um direito de todo cidadão. Terminamos no primeiro bloco do Conexão Política Especial Eleições 2016, hoje com o candidato Luciano Orsi da chapa Renovar para fazer mais PDT Democratas da cidade de Campo Bom. Vamos ao intervalo com os nossos apoiadores, daqui a pouco voltamos com muito mais. Eleições Cidadã é aqui na Vale TV. à Vale TV. A Vale TV.